Música Gente, é muito bom estar aqui com vocês, apesar de eu estar na minha igreja, na minha casa É muita gratidão que eu tenho, primeiro a Deus, segundo a minha pastora Uiso, pela oportunidade de estar aqui A oportunidade de estar falando de algo tão precioso, algo que realmente ainda é tão misterioso para alguns Traz tanto medo a outros, algo que ainda é pouco falado Mas eu estou tão feliz, porque, para quem não sabe, o workshop de inclusão bombou Quem estava lá? Bombou, gente, bombou de me chamar, eu falei, deixa entrar, deixa entrar, deixa entrar, bombou, foi lindo Foi lindo, mas não era a quantidade de pessoas, eu falei assim, gente, esse povo todo quer saber mais Eu não estou falando sozinha, porque no início eu tinha uma fala dessa Quando eu comecei a falar, eu falava muito assim, gente, parece que eu estou falando sozinha Eu falo às pessoas, agora não, tem um povo lindo comigo, tem um povo que entendeu o que Deus quer fazer acerca das crianças Glória a Deus pela sua vida, irmãos, glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos mostrado, dado uma direção E eu sei que Ele tem mais Nosso Deus é um Deus que é abrangente, tudo o que Ele fala é para o seu povo, não é para cá Não é a igreja batista atitude, é o reino de Deus Então se nós estamos vivendo, eu creio e declaro que cada um aqui, cada ministério, cada igreja representada vai viver Basta você querer receber Basta você querer receber Quem aqui convive com alguma criança, com alguma necessidade específica, pode ser Autismo, síndrome de Down, você convive ou dentro da sua casa ou próximo a você Autismo, síndrome de Down, paralisia múltipla, TDAH, TOD, qualquer transtorno Quem aqui convive, levanta a mão para mim Não é? Bacana Como tem sido o seu olhar para essas crianças? Como você olha essas crianças? Como você enxerga? Quando você enxerga essa criança, você olha para ele, você vê Uma criança, não é nem por maldade, mas você vê uma criança limitada Alguém que de repente você olha e fala assim Poxa, tadinho, ele não vai, né? Ele não vai alcançar, ele não vai de repente se formar Ele não vai de repente constituir uma família Outro dia eu ouvi de uma líder assim É, mas síndrome de Down não casa, né, pastor? Eu falei, é? Aonde que não casa? Abri o, eu tinha uma matéria que eu já tinha guardado e mostrei para ela Dois, é, um casal de síndrome de Down Maravilhosa, eles são independentes, eles vivem Sabe por quê, irmãos? Porque o que limita uma criança é o nosso olhar E esse é o tema da minha palavra O que limita uma criança é o olhar do homem Somos nós que limitamos Porque Deus não faz isso, não Deus não faz isso, não Deus olha para você e ele enxerga a identidade Ele não enxerga a sua limitação Ele não enxerga as suas características Ele não olha se você tem uma perna, se você tem duas Se você fala, se você não escuta Ele olha a sua identidade Porque ele te fez a imagem e semelhança dele E o que é essa imagem e semelhança? Se fosse a parte física, seríamos todos iguais, robozinhos Porque se eu sou a imagem e semelhança de Deus Se fosse a parte física, não teria um ser diferente, né? Como é que vai ser a imagem? Um é loiro, outro moreno, outro cabelo Isso não é Quando ele fala de imagem e semelhança Ele está falando da sua identidade Ele formou você com uma identidade Ele quando te gerou no vento dessa mãe Ele olhou para você Ele sabia quem você ia ser E ele gerou uma identidade E o que Deus gera, gente Não tem limite Deus é maravilhoso em tudo o que Ele faz E é por isso que a gente precisa olhar para as nossas crianças E para essas famílias E acreditar que o que Deus faz é bom Ele não erra A família não errou Ninguém pecou Porque tudo o que Deus faz é bom Tudo o que Ele faz é bom Infelizmente os nossos olhos pecam Os nossos olhos pecam em não enxergar A grandiosidade que é a obra de Deus A criatura de Deus Eu ouvi uma reportagem quando Estavam falando de identidade, de criança De síndrome de Down E estavam falando sobre o nosso olhar para eles Quando você vê uma criança com uma cadeira de roda Ou no andador Ou quando você vê uma criança que não enxerga A primeira coisa que você olha É o instrumento que ele está ali É a cadeira de roda É a amuleta Por quê? Porque nossos olhos estão treinados a ser carnais Então a gente olha para a limitação E aí você muitas vezes tem atitudes e falas capacitistas O que é isso? Você olha uma criança Uma pessoa com andador Com uma cadeira de roda Você olha para ele E aí de repente tem uma porta para ele passar E você já corre na frente Você vai lá e abre Por quê? Porque você já está achando Que por ele estar em uma cadeira de roda Ele não vai conseguir passar Capacitismo é o nome disso É você já limitar o que o outro pode fazer Se você nem sabe se ele pode ou não Uma coisa é você ver a pessoa não conseguir E você estender as mãos Outra coisa é você já supor que ele não vai conseguir Porque ele está em uma cadeira de roda O nome disso é capacitismo Irmãos, o que eu vim aqui hoje fazer É te mostrar Se nós olharmos para as nossas crianças Como Cristo olhou Se nós olharmos para as nossas crianças Como os profetas olharam Eles vão fluir Eles vão fluir Sabe por quê, irmãos? Porque é plano de Deus É plano de Deus que cada um dos seus filhos Possam viver a glória dele Que possam viver tudo o que tem nessa terra Para eles também Nós precisamos acreditar nisso Porque essas famílias, irmãos Elas já sofrem muito Elas já sofrem demais Porque lá fora a sociedade bem faz O que a gente não deve fazer Que é ter esse olhar Olhar de pena Um olhar de que o outro não vai conseguir Mas nós não, irmãos Nós estamos sendo treinados Para ser como Cristo E Cristo olha para a pessoa E ele vê a sua identidade Cristo olha para a pessoa E fala Vai, querido Vai Levanta e anda É isso que Cristo faz E eu queria passear com vocês Sobre o livro de Samuel 1 Samuel 16, 7 Na verdade eu só quero ler o 7 Por conta do tempo Eu só quero ler o 7 com vocês Primeiro a Samuel 16, 7 O Senhor contudo Disse a Samuel Não considere sua aparência E nem a sua altura Pois eu o rejeitei O Senhor não vê como o homem O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração Samuel enviado por Deus Foi até a casa de Zezé Para ungir um dos seus filhos Aquele que foi escolhido Para ser o rei Samuel observa E olha todos aqueles homens Dentro daquela casa Grandes Guerreiros Samuel olha para todos eles Todos aqueles que se a gente Olhasse para ser guerreiro É esse Tem que ser grande Tem que ser forte E Samuel E Samuel Ele não enxerga ali O escolhido de Deus Samuel não enxerga ali Aquele que Deus Escolheu Para ser o rei Daquele povo E após observar Ele emitiu A sua opinião E ele falou Tem mais alguém? Tem mais alguém? Você tem mais algum filho? E até o pai E até o pai De Davi Não acreditava Que pudesse ser ele Tem mais um filho Que está Está ali trabalhando Está no pasto Davi foi escolhido Pelos olhos de Samuel Ele se deixou guiar Pelo Senhor E Samuel Pôde ver ali Diante dos seus olhos Aquele que talvez Não fosse o guerreiro Aos olhos dele Aquele que talvez não fosse Aquele que todo mundo Fosse escolher Mas ele viu ali Alguém que o Senhor Ia usar Porque Deus não vê As características Deus não vê Como o homem vê Deus vê o coração E Deus ali Já enxergava O coração de Davi Davi foi escolhido Por quê? Porque o seu coração Estava voltado Para o Senhor Nós precisamos Olhar para as nossas Crianças E enxergar Para o que Deus Vê nelas Davi foi nitidamente Escolhido Pelo seu coração E não pela sua aparência E sabe o que me encanta Mais nessa história? É esse olhar Do profeta É esse olhar De ver além Das aparências Ele estava diante De um monte De homem forte Deveria ser um Daqueles Mas ele Estava Sendo ali Direcionado Pelo Espírito Santo E o Espírito Santo De alguma forma Falou para ele Não é ele Não é ele O que eu escolhi Não é aquele Que tem um Não é grande Aquele que tem Que parece ser forte Não Eu escolho Conforme o coração Eu escolho O segundo coração E aquele Que eu escolhi Davi Aquele Será ungido Rei Os olhares De Samuel A Davi Se encantaram Samuel Samuel pronunciou Palavras De sabedoria Que vem de Deus A sua boca É este mesmo Está no verso 12 Irmãos Quando o nosso olhar É espiritual A nossa boca Vai proferir Vai falar Para as nossas crianças Vai declarar Sobre as nossas crianças Coisas boas Vamos declarar Promessas Sobre elas Davi Quando Samuel Quando olhou Para Davi Samuel olhou Para ele E falou É este E Samuel Declarou Sobre a vida dele Mas sabe por quê? Porque Samuel não estava olhando Como o homem olha Samuel estava olhando Como Deus olha Na escolha de Deus Por Davi O seu olhar Era perceptivo E era algo fundamental A forma como nós Olhamos para uma criança Determina seus passos Sabe por quê? Porque você pode limitar Uma criança Quando você não acredita nela A forma como você Olha para ela Você pode limitar O processo que Deus Tem na vida dela Sabe por quê? Porque se ela acredita Na mentira que o diabo Colocou na sua cabeça Ela se paralisa Ela não sai do lugar Se você olha Para uma criança Que não anda E começa a enxergar nela As deficiências que ela tem Começa a enxergar nela As limitações que ela tem Essa criança Pode se paralisar E tanto ela E quanto a família Podem ficar parados Sem movimento Sabe por quê? Porque o seu olhar Já limitou Mas não é isso Irmãos Que Deus quer Não é isso Que Deus nos chamou a fazer E o convite de hoje É para que a gente Posso olhar para essas crianças Para essas famílias Com os olhos De Jesus Cristo Possamos olhar Elas e alcançá-las Como Cristo As alcançou A inclusão Que Deus adota Na vida de Davi Como um grande líder E personagem bíblico Que está fora Das normas humanas Os nossos olhos carnais E humanos Iria levar O profeta Para outro lugar Mas Deus não Deus caminhou Para ele Mostrando para ele Que quem escolhe Quem define É o Senhor Não é o homem Não sou eu Não é o nosso pastor Não é a igreja Quem vai definir Aonde as nossas crianças Vão chegar É o Espírito Santo O que vai definir É um propósito Que Deus já determinou Ainda no ventre Da mãe dele Mas a gente Pode colaborar Quando os nossos olhos Olham para essas crianças Como flechas Os nossos olhos Podem olhar para essas crianças E dizer para eles Vocês vão aonde Eu não vou Sabe por que irmãos? Porque os nossos olhares São muito limitados A gente olha para uma criança Sem perna E fala Ah coitadinho Ele não vai andar E aí que ele não vai andar Talvez ele seja um evangelista Que você não foi Aí você olha para uma criança E aí ele não enxerga E aí você fica Meu Deus Mas e agora? E agora nada O Senhor pode fazer muito mais Para o nosso Deus Não há limitação Para o nosso Deus Não há Um menino de oito anos Com uma deficiência física Passou na televisão E comentou que Quando ele olhava Toda vez que ele olhava Para o espelho E ele começava a olhar E ele começava A enxergar Ali Tudo o que ele tinha de bom E ele tinha uma deficiência física Mas ele olhava Para o espelho E ele começava a olhar Tudo o que ele tinha de bom Todas as partes Que para ele Eram perfeitas Desde pequeno Ele sentiu que Deus Concedia a possibilidade De ele se redescobrir Nas capacidades Que ele tinha No seu corpo Ainda que limitado Sabe o que isso nos indica? Que assim como Samuel Olhou para Davi Com os olhos de Deus Nós também Nós também Precisamos olhar Para essas pessoas E olhar muito além Das suas limitações Mas para a capacidade Que eles têm Eu não sei como você Tem olhado Alguém pode ir? Água Por favor Eu não sei como você Tem olhado Para as crianças Que Deus tem colocado No seu caminho Eu não sei como você Tem olhado Para as crianças Que Deus tem colocado No seu ministério Eu não sei se talvez Parece que eu falo De forma muito incisiva Como se você Não fizesse nada Como se Ah, mas ela está falando Mas não, eu olho Eu tenho carinho Não, mas eu até ajudo Mas eu até Irmãos, deixa eu te falar Integrar é diferente De incluir E eu falei isso No workshop Eu tenho que repetir Porque infelizmente Nem todo mundo estava lá Integrar é diferente De incluir Não adianta Botar todo mundo Nessa sala E achar que você está Alcançando o coração dela Que você não está Incluir é quando Eu me importo com ela Com a necessidade dela E aí eu coloco ela Para dentro E eu vejo Como ela pode Como eu posso Ajudá-la Para que ela se sinta Bem aqui Junto com todas as outras Isso é incluir Fora isso Você está integrando Você está segregando Mas você não está incluindo Eu me lembro de uma história Que eu vi De uma pastora Que É Eu não Eu não lembro o nome dela Mas também Não vem ao caso Mas ela conta a história De que Ela e seu marido Eles ficaram grávidos E Era da videira Eles ficaram grávidos E aí descobriram Que a criança Ia nascer Com Deveria Poderia nascer Com alguma deficiência E eles começaram A orar A aclamar O Senhor E a história Se desenrolou E a criança Nasceu E ela nasceu Sem um pedacinho Da sua orelha E essa história É muito interessante Porque esses pais Com muita sabedoria Eles já enxergaram Lá na frente O que a criança Poderia passar O que que Né Como seria a abordagem Dos amiguinhos Dos colegas Quando vissem aquilo E eles prepararam Essa criança Para esses ataques E olha que coisa linda Eles contaram Uma história Para essa criança O porquê Que ele tinha Um pedaço Da orelha Ele não tinha A orelha perfeitinha Né Faltava um pedaço E quando essa criança Estava no colégio E é claro Criança Sendo criança Não tem como Vai olhar e vai falar Por que que sua orelha É assim? É normal É criança Não vamos culpá-lo Ele vai chegar e vai lá Só que a resposta Do menino Era tremenda E ele falava Sim, você não sabe De nada É que quando Eu estava na barriga Da minha mãe O diabo quis me matar Só que aí Os anjos Brigaram com o diabo E aí Foi uma guerra Tão grande E aí acabou Arrancando um pedacinho Da minha orelha Mas os anjos Venceram E eu já sou um vitorioso Desde a barriga Da minha mãe Aleluia O que limita Uma criança É o nosso olhar A gente precisa Acreditar nelas A gente precisa Contar para elas O porquê Que elas estão aqui A gente não precisa Apontar as limitações Porque isso Ela já sabe Ela já sabe Você precisa Mostrar para ela Quem elas são Em Cristo Qual a identidade dela Que a limitação dela Não vai paralisar Que ela pode ir Onde Deus quiser Que ela pode ganhar As nações Você foi chamado Para trazer esperança Senão não adianta Levantar e falar Que é discípulo de Jesus Quer dizer Só se for aquele discípulo Que não estava Deixando as crianças Chegarem até Jesus Só se você faz parte Daquele povo ali Porque o discípulo de Jesus É aquele que carrega Sua marca E aquele que carrega Sua marca Não rejeita Mas manda vir Deixe vir a mim Os pequeninos Deixe vir a mim Aquele que não anda Deixe vir a mim Aquele que não enxerga Deixe vir a mim É isso que Cristo faz Amém? E qual seria A sua atitude Diante de uma criança E sua família Com necessidade específica Se ela hoje Entrar no seu ministério No ministério Em que você atua Qual tem sido A sua atitude? Como você acha Que Jesus agiria Diante dessa família? Sabe como ele agiria? Ele agiria Como ele agiu Em João 8.1 Com Maria Madalena Lembra de Maria Madalena Que ia ser apedrejada? Aos olhos de todo Culpada? Aos olhos de todos Poderia morrer? O que Jesus fez Com essa mulher? Ele deu uma oportunidade O que ele fez? Ele incluiu ela De novo na sociedade Vai, não peques mais Ele incluiu Ele incluiu De novo Jesus Em Mateus 9.1 Ele virou Para o paralítico De Carfana 1 E o que ele fez? Vai Levanta e anda Jesus O tempo todo Diante da diversidade Ele fez o que? Ele deu oportunidade O que eu te peço E o que eu te pergunto é Que oportunidade você tem dado Para as crianças Que não andam Que não enxergam Ou que tem algum transtorno Mas que estão do seu lado Você tem dado oportunidade De elas conhecerem Jesus Ou você já tem limitado Cada uma delas Pelo seu olhar humano O que as nossas crianças Precisam É de oportunidade O que as nossas crianças Precisam É que você olhe para elas E você acredite E não só as crianças As suas famílias Um dia eu estava Na Atitude Kids Num dia de domingo E aí eu não sei porquê Essas coisas Espírito Santo que faz E eu cheguei até a porta Encontrei um pai E eu falei Tudo bem, paizinho? Ele falou assim É que mandaram chamar aqui Eu nem sei se é mais assim Ou a juíza Passa ainda o número? Passa mais não, né? Mas antigamente passava Se a gente precisasse Falar com o pai Aparecia que o número Da etiqueta da criança Ele ia até lá Se alguém puder Ficar no teclado Eu gosto Por favor É legalzinho Eu gosto E aí eu cheguei Ele falou assim É porque mandaram me chamar Chamaram meu filho Aí eu Qual o nome do seu filho? Ele falou Eu falei Você pode esperar aqui? Aí ele pode Aí eu fui lá Aí perguntei para a Lídia Você mandou chamar? Ela É Eu nem era pastora ainda Ela falou assim É Porque ele Ele estava inquieto E eu fiquei insegura E eu não te achei E mandei chamar Isso foi bem no começo Na inclusão Isso deve ter Uns dois Uns três anos E eu falei assim Tá bom Daqui a pouco eu volto Para te ajudar com ele Voltei lá e falei assim Ô paizinho Foi engano Pode voltar para o culto? Tem certeza? Eu falei Eu tenho certeza E eu vou te esperar Aqui nessa porta Para entregar o seu filho Aí ele Tá bom Saiu meio cabreiro Sabe? Olhando para mim assim Meio desconfiado E veio para cá Fui lá Falei com a Lídia Nós ficamos com ele Foi uma bênção Quando o pai Quando o pai voltou Para buscar Eu fiz questão De cumprir o que eu falei Eu fiquei na porta Com a criança E quando eu cheguei Para esse pai Ele chegou Eu falei assim Tá aqui seu filho Foi uma bênção Estar com ele hoje Só um adeno Quando você entrega Uma criança para o pai Ou para a mãe Não precisa falar Que ele morteu Que ele arrancou o cabelo Que ele chutou Isso o pai já sabe Você tem que falar O que os pais não sabem Você tem que falar Que aquela criança Foi abençoada Pela palavra de Deus Você tem que falar Que naquele dia O princípio foi inculcado E que pela graça do Senhor Houve entendimento É isso que você precisa falar E foi isso que eu falei Para aquele pai Foi uma bênção Ele participou do louvor E eu comecei a falar Gente Pensa num pai que chora Mas não é chorar De lágrimas E escorrer Tipo emocionado Não Ele chorava Ele chorava Que nem criança E eu fiquei bem constrangida Com aquela situação E eu me emociono Quando eu falo Porque eu fico imaginando Que poderia ser o meu filho E aí aquele pai Ele começou a querer me abraçar E a gente tem a cultura De que Homem não abraça E eu meio que assim Mas ele estava muito emocionado Ele só queria Ele só estava grato E ele falou E ele falou a seguinte frase Que A gente precisa entender Que isso é muito sério No reino Ele virou e falou Essa é a última oportunidade Que eu estava dando Para a igreja Essa é a última oportunidade Que eu estava dando Para a igreja Eu já passei Por três igrejas E nenhuma delas Aceitou o meu filho Como ele é Talvez esse menino Um menino parecido com esse Tenha passado Pela sua igreja Tenha passado Pelo seu ministério E talvez ele nunca mais volte Graças a Deus Esse está aqui até hoje E sempre que ele me vê Ele ainda brinca comigo Esse pai faz assim Porque ele fala Que eu fiquei com medo Do abraço dele Aí ele diz Que vai me abraçar Eu passo por ele E ele faz assim Porque ele diz Que vai me abraçar Porque ele fala Você ficou morrendo Eu falei Não, não era isso Assim como essa família Muitas outras Têm passado Pela nossa igreja Pela sua igreja E o que determina Se essa família volta Ou não É como você olha Para ela É como você olha Para esse filho É como você olha Para essa criança Talvez alguns Já tenham passado E eu nem sei Talvez nem volte Esse graças a Deus Eu consegui pegar ali Consegui mudar a história E eles estão aqui Hoje eu olho Para aquele menino E eu fico pensando Meu Deus Ele poderia ter passado Porque ele já tinha passado Por outras igrejas E ninguém conseguiu entender Olhar para aquela criança E entender o potencial Que ele é Na mão de Cristo Ninguém conseguiu enxergar Nele uma identidade Fica olhando a limitação Porque anda torto Porque anda com andador Porque anda com a cadeira de roda Porque não enxerga bem Porque está perdendo a audição Ei O que que isso importa Para Deus O que que adianta A gente ser perfeitinho O que que adianta Andar arrumadinho Se bobear Muitos de nós Que estamos perfeitinhos Todos andando bonitinho Quando chegar lá Na porta do céu Ele vai mandar A gente se apartar dele Sabe por quê? Porque ele pediu Que a gente fosse Que nem ele E a gente não é Quando a gente limita o outro Quando a gente olha Para uma criança Quando a gente não dá oportunidade Hoje a maioria dos gabinetes Que eu faço É com família Com famílias de pais Se separando Sabe por quê? Porque quando essas famílias Descobrem que essa criança Tem um diagnóstico Quando eles começam Chega um diagnóstico Então quando eles começam A olhar para essa criança E começam a ver que Tem alguma coisa diferente Eles primeiro A atitude é não enxergar Eu não quero enxergar Eu não quero ver E aí depois Eles decidem Vamos levar num médico Vamos levar num especialista E eles levam E recebem um Pré-diagnóstico E aí eles surtam Normal Eu também surtaria E aí eles surtam E aí eles começam A entrar em crise Começam a entrar No estado de negação Estado de negação Eu não quero ver Não é comigo Não é com ninguém Não quero ver Passa um tempo A estatística mostra Já que a mãe Vira uma leoa E ela abraça essa criança E fala Agora é comigo Ninguém toca Ninguém vai fazer mal O meu filho Bem coisa de mãe mesmo Leoa Só que o pai Não tem o mesmo time O pai Ele sonhou Que a criança corresse Que fosse um atleta O pai tem disso É uma coisa masculina De olhar e falar É o meu filho Eu quero que ele faça E ele se envolve Naquela bolha Ele não consegue olhar O que Deus pode fazer Além de andar Além de correr E aí esse pai Começa a sair de casa Às cinco da manhã Pra não ver esse filho E a voltar meia noite Pra não ver essa família Não é porque ele não ama Mas ele não quer lidar Com confronto Ele não quer enxergar E esse casamento Faz assim Então quando eu falo Em pastorear As nossas crianças Com necessidade específica Eu estou falando pra você Que você pode estar Trabalhando na restauração De família Você está trabalhando Na restauração De um lar E algumas pessoas Porque eu vou te falar O povo crente Que gosta de fazer Pergunta Que não tem Que não vai fazer diferença Nenhuma na nossa vida Mas a gente gosta Tipo aquela Vai acabar quando? O mundo vai acabar Sabe essas coisas assim? Dentro da inclusão é Mas essas crianças Não estão salvas? É Vai só onde? Essas crianças não estão salvas? Quase todas as minhas lives Tem aquelas Depois vai lá Pro privado Mas pastora Você foi tão assim Incisiva Elas não estão salvas? Elas não entendem? Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Primeiro eu vou falar De forma Mais profissional Os cientistas Os estudiosos Eles dizem que não há Nenhum ser Que não seja capaz De compreender O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer Que nós Não Nós não podemos Nos limitar Apenas a comunicação Através da fala Através do que eu digo Existem milhões De formas de se comunicar Pelo olhar Pelo toque Pelo amor Então você precisa Descobrir De que forma O outro se comunica Pra você alcançá-lo Então Já pelos estudiosos Isso cai por terra Amém? O computador desligou Agora se vamos levar Pro campo espiritual Pro campo espiritual Nós acreditamos em que? Que todos nós Vemos o pecado Todos nós precisamos Passar pela estrada da cruz Todos nós precisamos Reconhecer Cristo Como seu salvador Amém? É isso que nós aprendemos? Tem alguma parte Da bíblica diz Que A salvação está garantida Pra crianças Pra autistas Pra algum lugar Não tem Mas beleza Aline Você não está sendo espiritual Você está sendo Tanto cética Porque Vai que não tem entendimento E realmente Deus vem pela graça E salva Tá bom Vou espiritualizar Vai que Ele salva Até creio Que se realmente Não houver entendimento Que Ele salva Eu creio mesmo Porque o nosso Deus É um Deus Misericordioso E eu creio Que se não há entendimento Realmente Ele vai salvar Eu creio Mas a minha pergunta Pra vocês é Ele também vai salvar A família Que está em casa Porque se não tem espaço Pra criança aqui Ele não vai vir à igreja Então a pergunta Que eu te deixo é Esse Deus misericordioso Vai salvar essa família Que está em casa E que não vem pra igreja Porque você não recebe O filho dele Isso eu já não garanto Isso é bem antibíblico Então quando a gente fala Em pastorear Essas crianças Estão pastoreando A família É a família que você traz É a família que você acolhe É uma família que O casamento não acaba É uma família que você Leve esperança É uma família que você Mostra pra ele Ei, paizinho Seu filho não vai correr Mas você já imaginou Que ele pode ser Um desenhista muito famoso Ei, o seu filho Pode realmente Ele pode não fazer Aquilo que você sonhou Mas você já imaginou Que ele pode ser Um grande evangelista Nós fomos chamados Pra trazer esperança Meus irmãos Ah, Deus Como Cristo também Temos a responsabilidade De trazer esperança Aqueles que já a perderam Muitas dessas famílias Desse contexto Já perderam a esperança Esperança de ver Um filho formado Esperança de ver Um filho casado Sabe aquilo tudo Que você sonha Pro seu filho 80% das famílias Que eu converso Dentro do período De dois anos Dois anos É Ali que Tá vivendo Essa questão De receber o laudo Os primeiros dois anos De diagnóstico Eles Perdem a esperança Muitas famílias Têm se perdido No meio da dor E da falta de esperança Mas irmãos Nós fomos enviados Pra colocar em prática Essa esperança Com as nossas atitudes Com as nossas decisões Com o nosso olhar Misericordioso Com a palavra Com a palavra Minha pergunta a você é Pode a igreja Ser a esperança Para essas famílias Através das crianças? Pode você levar Essa esperança? Ou você ainda Tá perdido Sem saber O que fazer? Semear a esperança É o nosso papel Diante dessas famílias Acolher e aprender Com essas crianças É um presente De Deus Quantos aqui De fato De fato De verdade Podem dizer Que o seu olhar É como o do profeta Samuel Que conseguiu enxergar Em Davi O ungido Do Senhor Ou o seu olhar É um olhar Limitador Um olhar Que Só consegue Enxergar Aquilo que está Diante dos seus olhos Um olhar Que não consegue Ver Que o nosso Deus Pode fazer Infinitamente mais Sabe o que o nosso Deus Pode trazer? Ele traz esperança Aos cativos Aos oprimidos Sabe o que o nosso Deus Faz? Nosso Deus Dá oportunidade Todo dia Para você Que é cheio de pecado Sabe o que o nosso Deus Faz? Nosso Deus Cura Nosso Deus Levanta Nosso Deus Liberta E você tem dúvida Que nosso Deus Vai usar essas crianças? Ah Ele só vai usar você Porque você enxerga E você anda Ei Nosso Deus Ele vai usar Nosso Deus Está se preparando Um mover sobrenatural Sobre as igrejas Vocês vão ver Muitas coisas Através dessas crianças Vocês vão ver Essas crianças pregando Vocês vão ver Essas crianças profetizando Vocês vão ver Essas crianças pulando Vocês vão ver Elas dando frutos E sabe o que Que vai acontecer? Se você não disser sim Você vai sair Debaixo dessa colheita linda Se você não disser sim Você não vai participar De se mover sobrenatural Sabe por que Meus irmãos Eu estou aqui falando hoje Porque eu disse sim Se eu dissesse não Qualquer um estaria Deus não precisa de mim Ele não precisa de mim A diferença de quem está à frente De quem está atrás É quem diz sim Quem diz não Talvez Deus já até te chamou Mas você não ouviu Talvez essa criança Passou por você E Deus deu a oportunidade De você pastorear ela Mas sabe o que você fez? Você ignorou Talvez essa família Já passou por você E tentou até tocar No seu braço E falar Ei, você pode me ajudar Eu estou passando Por algum problema Mas você não enxergou Isso como um desafio Sabe por quê? Porque os seus olhos Não estão como do profeta A gente só consegue Enxergar o que é espiritual Quando a gente vive o espiritual Se a gente Não conseguir Enxergar como Deus Se a gente não conseguir Ver as nossas crianças Como o Senhor vê Os nossos olhos Estão fadados A enxergar Sabe o que? Limitação Eu não consigo Eu não posso Ele não vai andar Ele não vai conseguir Isso é muito pequeno Isso é carnal O nosso Deus Te trouxe aqui Para você ser espiritual Ele te trouxe aqui Para te mostrar Que Ele quer te usar Ele te trouxe aqui Para te mostrar Que você pode sim Porque não é sobre A obra das suas mãos Mas é sobre o que Ele pode fazer Através de você As suas mãos Querido Nenhuma folha de papel Segura se Ele não quiser Nós somos muito limitados Diante do nosso Senhor Nós não poderíamos Fazer nada Se Ele não quisesse Mas hoje você está aqui Talvez hoje você pastoreie Uma igreja Talvez hoje você lidere Um ministério Talvez você hoje Faça algo muito relevante Dentro da sua igreja Mas ninguém conhece A sua história Não sabe de onde você vem Não conhece as suas limitações Sabe o que querido? A minha limitação Para a sua Para o autista É só uma questão de De olhar Porque todos nós Somos limitados Mas Deus usa Não usa Então Deus vai usar Ele Você quer ver? Pode colocar o vídeo Pede pra mim Por favor Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Seríamos felizes Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Nós estamos aqui Nós estamos aqui para ser luz Aqueles que não veem Nós estamos aqui para caminhar Junto daqueles que andam sozinhos Nós estamos aqui para ter um abraço Inclusivo para aquele Que a intolerância humana Abandona e discrimina Nós estamos aqui para ser a voz Que sussurra como o vento suave A esperança renovada A esperança renovada E confiada A um Cristo Que ressuscitou A um Cristo Que ressuscita mortos A um Cristo Que faz um coxo andar A um Cristo Que faz o cego enxergar É esse Cristo Que nós servimos Que o Senhor Nos ajude A ter esse olhar cristão A aprender a olhar Com o coração dele A aprender a olhar Aquilo que ele Tem tentado nos mostrar Termos um olhar de profeta Pastor Felipe Que o Senhor Nos ajude A largar os nossos olhos Que ele nos ajude A tirar as vendas Eu queria que você Ficasse de pé Eu não vou me estender Porque tem um ato profético Lindo para você Mas esse louvor Ele nos tira Vamos cantar Só o refrão Pergunta pastor Esse louvor Ele te convida A viver algo diferente Talvez você já seja Líder de ministério infantil Pastor Você já esteja vivendo aí Dentro do seu ministério E eu não estou dizendo Que você tem que deixar de ser Mas ele te convida A viver algo diferente A viver algo novo Fala pro Senhor Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Vem, Senhor Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Pega suas mãos E diga Eu quero viver algo novo Eu quero viver Faz meu coração Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Quantos aqui querem viver algo novo? Levanta sua mão e fala pro Senhor Eu quero viver algo novo Ah, Senhor, me mostra o que é esse novo na minha vida Alarga minha visão Mostra pra mim, Senhor, o que você quer Mostra pra mim, Senhor, onde o Senhor vai me levar Dá-me um olhar do profeta Me faz enxergar no menorzinho Aquilo que só o Senhor pode fazer na vida dele Só o Senhor pode levá-lo à nação Faz com que o Senhor Opere na vida, na sua vida De forma exponencial E não limite o que o Senhor tem pra fazer no seu ministério Não limite o que o Senhor tem pra fazer na sua vida Pois o Senhor quer fazer algo novo Ele veio te visitar e te disse Ei, eu quero fazer algo novo Pergunta pra Ele Que algo novo é esse? Que algo novo é esse? Mas o Senhor tá te dizendo Eu quero fazer algo novo Eu quero fazer algo novo Eu quero viver algo novo Vem, Senhor, sobre nós Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Um dia eu estava no seminário E nessa época eu fazia um trabalho evangelístico nos presídios E aí dentro do seminário tinha uma matéria Ministério Infantil Pode baixar só um pouquinho Só um pouquinho Ministério Infantil Mas pode continuar, é só baixar E aí quando o pastor Luiz entrou na sala Eu falei Meu Deus Que que é isso? Vou ter que ouvir seis meses De Ministério Infantil Isso não é pra mim não E a coitadinha esqueceu o carregador do computador Quando ela saiu da sala Gente Pensa em uma orelha que deve vir até ardida Era dela Porque a gente olhava pro outro e falava assim A gente vai ouvir seis meses de Ministério Infantil Não Não, não foi pra isso que eu me inscrevi no seminário Mas já na primeira aula dela Eu olhei e falei assim Tem algo ardendo em mim Tem algo ardendo em mim Eu não sei o que é Mas eu relutei, tá? Porque eu fazia um trabalho nos presídios E o Senhor tinha me mostrado Tinha me dado uma visão Que eu tiraria vidas do inferno Então eu achava que eu já estava tirando Que já estava fazendo Cumprindo o meu chamado Eu não devia ir pra outro lugar Mas um dia Eu fui desafiada a mim mesma A marcar um gabinete com ela Pra me entregar e falar Eu quero viver esse algo novo E nessa semana eu fui muito confrontada Porque o diabo me falava que Eu estava enganada O algo novo que ele tinha pra mim Era nos presídios Eu já estava lá cumprindo o meu chamado Eu já estava lá fazendo Eu não precisava ir criança Criança lá vai pro inferno O diabo falava E aí eu fui Eu estava num lugar Com dois pastores E o Espírito Santo Me incomodou muito E eu perguntei pra eles Pra ele Falei Querido Deixa eu te fazer uma pergunta Se Jesus voltasse agora E você é muito íntimo dele Ele soprasse no seu ouvido Que ele vai voltar em cinco minutos E aqui ninguém é cristão E estava eu, meu filho e meu marido E aí esse pastor virou pra mim E falou assim Eu converteria você e o Sandro em cinco minutos Você, o Sandro é meu marido E aí eu olhei pro meu filho E o Espírito Santo falou assim Então ele ia pro inferno, né? Aquele homem ele conhecia muito mais a Bíblia do que eu Aliás, eu não conhecia nada Ele sabia que crianças não estavam salvas Mas os olhos dele estavam vendados Como muitos estão ainda E o Senhor falou pra mim A gente precisa que mais se levantem Pra pregar o Evangelho As nossas crianças Mais líderes precisam se levantar Pra falar de salvação Eu corri pra cozinha daquela casa Tinha uma menininha, filha da empregada Eu levei ela pra fora no quintal E coitada daquela garota Enquanto ela não aceitou Jesus Eu não larguei do braço dela Enquanto ela não aceitou E ela já falava Eu aceito Jesus Eu redeclaro que você aceita Eu já aceito E ela declarou umas dez vezes E aquilo era um senso de urgência Eu falava Meu Deus, mas o que eu tava fazendo naquela prisão? E o Espírito Santo falou Que eu fui naquela prisão Pra conhecer um cenário Um cenário que ia abrir os meus olhos Acerca do Ministério Infantil Porque muitos estão lá dentro Porque a gente não pregou pra eles antes Agora eu tava lá levando Bíblias Que a gente não entregou Quando eles eram crianças O Senhor te convida a viver algo novo Eu larguei tudo, tudo, tudo Que eu fazia Salário Empresa Tudo, tudo Pra mergulhar nessa igreja Mergulhar no Ministério Infantil E dizer Sim, Senhor Eu quero viver algo novo Ah, mas Elina Isso deve ter sido difícil Quando você tem um alvo O fardo é leve Quando você sabe onde você quer chegar O fardo é leve Determina onde você quer chegar Aja o seu alvo Aja a sua missão E o fardo será leve Desafios vão vir Mas deixa eu te falar O Senhor tem chamado um povo Pra andar na rua de pedrinhas É pra machucar o pé É pra sangrar o pé Porque foi isso que Jesus fez por mim E por você Não queira nada menos do que isso Menos que isso a gente vai ter Quando chegar no céu Menos que isso a gente vai ter Quando a gente chegar no céu Lá será lugar de descanso Lugar de receber agora Lugar de realmente regozijar nele Mas agora Tira a sandália E venha machucar o seu pé Venha machucar o seu pé E ir lá aclamar por aqueles Que não conseguem andar sozinho Vai ser voz Pra aqueles que não conseguem falar Vai ser mãos Pra aqueles que não sabem andar O Senhor te convida Para algo novo Vocês querem viver algo novo? Então glorifica a Deus Aleluia